Mas o consórcio não fez mais coisas erradas, porque essa deu errado. Porque o que aconteceu foi que, como foi o esquema, eles arrecadaram o dinheiro. O dinheiro, desde quando foi arrecadado, foi arrecadado para ser roubado. Eu posso afirmar isso? Porque eu tenho um lastro de documentos e de depoimentos para fazer isso. Ele já foi arrecadado com o intuito de ser roubado. Foi previamente pensado. Previamente pensado, foi. O chefe da Casa Civil da Bahia pediu à dona da empresa que aumentasse o valor. Incrível, né? Ele pediu para aumentar o valor. O primeiro comprador que chega para um vendedor diz que não pode, pode pedir mais caro. Então já sabia que ia ser roubado. Os governadores fizeram um PIX para o consórcio do Nordeste, porque nenhum leu o contrato, nem fez parecer. Pagaram todo mundo antecipado sem ler nada. Nem tinha contrato ainda. Foi um PIX. Acenaram dias depois. Foi um PIX. Mande 5 milhões. Foi lá no caixa do governo, mandou 5 milhões. Ninguém analisou que empresa era essa. Contrataram a empresa para intermediar a propina. Ela nunca fabricou respirador. Nem iria fabricar. Só que eles precisavam de uma empresa intermediária para separar a propina. E contrataram outra para fabricar. Só que essa outra deu um trambique na primeira. E aí o esquema ruiu. Ladrão que rouba ladrão, né? Exatamente. E aí o esquema ruiu. Se esse esquema dá certo, porque qual era o grande argumento do governo? Tempos de pandemia, tinha que se comprar emergencial, os preços estavam oscilando. Mentira. O dono da empresa, que ia fabricar o respirador por 15 mil, está lá no depoimento de semana passada. Se reuniu com o vice-governador da Bahia antes do fornecimento. O vice-governador da Bahia sabia que ele vendia mais barato. Mas ninguém tirou a Repcare no meio. Que era a empresa intermediária que intermediou a propina. Uma empresa que funcionava no apartamento, que tirou a sua segunda nota fiscal, uma venda de 48 milhões de reais, sem licitação com pagamento antecipado. Não podia tirar essa empresa do meio. Era ela que faria o esquema que eles criaram funcionar. Ela chegou a fazer depósitos, transferência para a conta da pessoa física. A Repcare. A Repcare é transferir o dinheiro para a conta da pessoa física do irmão, do sócio, do irmão do chefe da Casa Civil da Bahia.